Preciso ou não preciso fazer análise de benzeno na gasolina para higiene ocupacional? Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, criador do método HO Fácil Agentes Químicos, um método que vai te ensinar o passo a passo para você tornar fácil a avaliação dos agentes químicos para higiene ocupacional e se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam. Eu também sou o diretor executivo da Analytics Brasil Laboratório, que é o seu porto seguro na tomada de decisão para higiene ocupacional. Mas vamos lá no tema do vídeo do nosso quadro Analytics Responde de hoje. E aí, benzeno na gasolina? Preciso ou não preciso fazer avaliação ou a coleta da amostra de benzeno para trabalhadores expostos à gasolina? O que você acha? Antes de eu responder essa pergunta, que me mandam constantemente nas minhas redes sociais, eu quero te pedir para você deixar o like aqui nesse vídeo. Isso é muito importante para mim, porque as redes sociais entendem que o conteúdo é mais relevante, entrega para mais pessoas. Então, se você está vendo esse vídeo aqui, em troca desse conhecimento que eu vou te passar, senta o dedo aí no joinha ou no coraçãozinho. Isso é muito importante para mim, tá bom? Existe benzeno na gasolina? Fato. Existe. A quantidade é significativa? Não. As exposições a benzeno, a frentistas, esses trabalhadores que estão aí no dia a dia manipulando gasolina, são significativas? Segundo a minha experiência, na maioria desses casos, não, não são significativas. Mas existe um lobby muito grande quanto ao benzeno e esses trabalhadores. Pois é, nós vamos falar muito sobre isso aqui e eu vou deixar essas questões mais claras. Mas o que eu quero te ensinar é para de inventar moda, como se diz aqui em Minas Gerais. Se você entender o que eu estou te falando nesse vídeo aqui, que é um dos fundamentos mais importantes do meu método de tornar as avaliações dos agentes químicos fáceis, você vai compreender essas situações e vai ser capaz de tomar decisões sozinhos e vai facilitar a sua vida. Então a primeira coisa que a gente tem que entender são os limites e o porquê de fazer uma avaliação. Bom, como a gente já falou, existe benzeno na gasolina? Sim. Pequenas quantidades e as exposições, na maioria das vezes, são desprezíveis ou são irrisórias. Na grande maioria dos casos. E aí gera essa questão. Preciso, não preciso? Para fazer, a gente tem que separar algumas questões aqui. Uma coisa é a gente fazer laudos, outra coisa é fazer gerenciamento de risco. Uma coisa é fazer laudos, outra coisa é fazer gerenciamento de riscos. E isso muda completamente. Primeiro, por quê? Quando eu vou falar de laudos para aposentadoria, em especial o nosso LTCAT, o benzeno é uma substância comprovadamente carcinogênica. No decreto 3048, fala que as exposições a substâncias comprovadamente carcinogênicas que estão na linaxe, qualquer possibilidade de exposição, em seja ou pode dar o direito ao enquadramento da aposentadoria especial. E aí a atualização do decreto foi o decreto 10.410, e trouxe aqui medidas protetivas que garantem que o trabalhador não tenha uma exposição significativa, quando tomadas elidem esse enquadramento qualitativo. Então isso é muito importante você ter em mente. Se há medidas para contenção das exposições, para diminuir as exposições, para controle dessas exposições, elas sim podem elidir o enquadramento desse adicional, desse aposentadoria especial, ok? Quando a gente está falando de insalubridade, é aí que está o grande X da questão. A gente não tem um limite de exposição ocupacional na NR15 para a insalubridade, para o benzeno. Pois é, não existe na NR15 um limite de exposição ocupacional para o benzeno. O enquadramento que existe para ele é um enquadramento qualitativo no anexo 13, e também existe o anexo 13A, mas, entretanto, toda vida está claro no anexo 13A que ele não é um limite de exposição, que ele não tem um limite de exposição, e sim um VRT, valor de referência tecnológico, que é de 1 ppm. Então, no anexo 13A, coloca o VRT. E, detalhe, ele não é aplicável a postos revendedores de combustível. Então, já começa aí. Então, não tem limite de exposição ocupacional lá. Então, a questão da medição. E aí, você começa a pensar, precisa ou não precisa medir esse negócio? E aí, agora, nós vamos para a área de gerenciamento de riscos. Se você vai gerenciar riscos, isso vai estar no seu PPRA, PGR, GRO, não sei em que época do ano que você está assistindo isso aqui, não sei o que está valendo. Por enquanto, está valendo o PPRA ainda. Então, eu vou falar de PPRA, mas quando for o GRO e estiver utilizando a CGH ainda, vai valer aquilo lá, que está na CGH, e vai valer o que está na nossa NR9. Então, olhem lá, quando você estiver vendo esse vídeo aqui, se faz sentido isso. Então, o que que fala em termos de gerenciamento de risco? Eu preciso fazer a amostragem do benzeno sozinho? Ai, meu Deus do céu. Eu não aguento responder essa pergunta mais. E eu me deparo com tantos higienistas que não conseguem andar sozinho porque não tem facilidade com os agentes químicos, porque vocês não apreenderam esse negócio. Vamos lá. Esclarecer os pontos. Então, já falei com vocês sobre laudos. Não tem limite estabelecido nas normas regulamentadoras NR15 para o benzeno. Então, eu vou fazer a medição do benzeno para laudo de insalubridade? Não, não tem limite. Você vai medir e vai comparar com o quê? Então, não precisa medir para enquadrar com laudo de insalubridade. Enquadramento é qualitativo. Entendeste? Agora, vamos lá. Ah, estou fazendo meu PPA, meu PPGR, GRO. Preciso medir o benzeno? Bom, vamos lá. No momento que a gente está gravando esse vídeo é que ainda valem os limites da CGH assim que está na nossa NR9. Então, eu vou utilizar aqui uma ferramenta que é uma mão na roda que facilita muito a minha vida em termos de produtividade, dúvidas para a higiene ocupacional que é o HO Fácil Web. Então, vamos lá. Então, vamos ver se tem limite para gasolina. Então, vamos lá. Digitar aqui o nome. Gasolina. Vamos ver se parece um limite para gasolina. Olha, tem esse agente no banco de dados do HO Fácil Web. Vamos adicionar ele para o nosso inventário e vamos ver. Para laudo de insalubridade, bom, não temos enquadramento aqui. Não tem gasolina na nossa NR15. Mas na CGH, preste atenção. Na CGH tem. Olha só. Tem um limite de 300 ppm TWA e 500 ppm STEL. Ele é um A3. A gente que é confirmado de causar câncer em animais com relevância desconhecida para humanos. Então, a gente não pode considerar que ele é carcinogênico por humanos. E quais são as doenças que esses limites aqui visam proteger? Que é a irritação do trato respiratório superior, irritação dos olhos e comprometimento do sistema nervoso central. Olha só. Você está vendo que ele não está falando que ele é cancerígeno? Mas não tem benzeno na gasolina? Pois é, mas a quantidade de benzeno presente na gasolina não é o suficiente para tornar essa mistura, esse composto, com o grau de carcinogenicidade relevante para humanos. Vamos dar uma olhadinha aqui no LTCAT também? O LTCAT também não está mostrando o enquadramento. Olha só. O LTCAT aqui não mostra esse enquadramento. Mas vamos voltar então na nossa ACGRH. Olha só para vocês verem. Tem limite lá. Então, você é um cara que está contratado para gerenciar risco. Isso é muito importante. Isso aqui que diferencia os profissionais que são mal necessários dos profissionais que geram valor. E a diferença do profissional que é mal necessário porque gera valor é o cara que gera valor, ele está sempre presente ali no empregador, no cliente dele, o cliente valoriza ele, a empresa valoriza ele, ele tem estabilidade, as crises vêm e ele não balança porque ele gerencia risco. Isso que você tem que entender. O que é um mal necessário, o primeiro ventinho que vem, ele é mandado embora porque ele não entrega valor. Então, isso aqui você tem que ter em mente para gerenciar o risco. Então, ficou claro que nós temos um limite na CGH e aonde que você vai gerenciar o risco. Então, beleza. Se você quiser saber mais sobre o H-Office Web, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você pode ver lá os planos, o que você tem que fazer para assinar, etc. Aqui, uma base de dados com mais de 600 mil substâncias. Você digita nome, sinônimo, acaba de vez com essas dúvidas que você tem. Basta você vir aqui nessa abinha e digitar. Então, na descrição desse vídeo aqui tem o link para você conhecer aí. Se fizer sentido para você, você assina. Porque eu sou usuário, eu sou fã dessa ferramenta. Não é porque eu desenvolvi, mas ela é uma mão na roda para mim. E, às vezes, trabalhos que eu gastava dias, virava lá sete, oito horas trabalhando. Eu faço com uma hora agora, com simples pesquisas e com muito mais certeza do que eu estou fazendo, porque eu já fiz o trabalho prévio para você de classificar esses agentes. na nossa legislação, tá? Então, se você quiser conhecer, clica aqui embaixo e conheça mais sobre essa plataforma. Mas vamos lá. Vamos falar, então, do benzeno na gasolina. E aí, agora? Bom, que o benzeno é um componente da gasolina, é fato. Concentrações baixas. Mas e aí, precisa medir o benzeno? Eu já te mostrei aqui que não. Não precisa ficar medindo o benzeno. Olha só. Por quê? Por quê? Primeiro, para fazer laudo, o enquadramento é qualitativo. Na CGH, eu tenho um limite para a gasolina. Mas você já deve estar falando, preparado para me dar uma paulada. Mas, Leandro, você acabou de afirmar que o benzeno é um componente da gasolina. É aí, fala aí mesmo. É um fato. O que eu tenho para te contar é que no limite da gasolina já está contemplado o benzeno. A gasolina é uma mistura de várias substâncias. E uma delas é o benzeno, em baixas proporções. Então, aquele limite que está estabelecido na CGH já considera o benzeno na composição. Então, você não tem que medir o benzeno separado. Você já pensou que se você tiver que medir todos os componentes separados da gasolina? São bastante, viu? Pede aí, numa refinaria de petróleo. Pergunta aí, quantos componentes tem a gasolina? É componente que dá com pau. Você vai medir cada um separado? Não. Você mede o quê? Gasolina. E gerencia o risco da gasolina. Não precisa reinventar a roda, não, gente. O maior problema que eu vejo é que muitos profissionais, por terem essa insegurança, por terem esses conhecimentos, ficam tendo problema na hora de atuar. Ficam caçando problema. Fica querendo dificultar a vida. Enquanto se você souber fazer o negócio de forma simples e fácil, igual o ensino no método da Gal Fácil, ó, pum, você resolve essas coisas fáceis, gera valor, se destaca nessa área, tem uma estabilidade, consegue mais clientes, é promovido, etc. Por quê? Pô, porque você tem vacilidade. Você viu uma dica rápida que eu te dei aqui nesse vídeo? Então, é isso. Quando você está falando de gasolina, você gerencia o risco à gasolina, e não em cada um dos componentes separados da gasolina. Não faz o menor sentido. O limite que foi desenvolvido para a gasolina já foi pensado nisso. Já foi pensado levando em consideração todos os componentes, inclusive o benzeno. Viu como que as coisas ficam fáceis? Como a HO pode ser fácil? Basta você aprender uma forma de tornar isso fácil, entendeu? E aí? Você já tinha parado para pensar sobre isso? Você já tinha se deparado com essas situações do benzeno, gasolina? Aposto que você já tinha ouvido. Então, deixa aqui nesse comentário. Comenta aqui comigo. Vamos bater um papo aqui no comentário que eu quero te ajudar. Mas, então, comenta nesse vídeo o que você acha se realmente as coisas ficaram mais fáceis aqui para você agora. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui para a gente. Clica no joinha, no coraçãozinho aí para a gente que é muito importante. Então, se você está vendo a gente no YouTube, clica aqui embaixo para se inscrever no canal. Tem conteúdo novo toda semana para te mostrar o caminho para você tornar fácil a avaliação dos agentes químicos para a H1. Um abraço e até o próximo vídeo.